Start Recording, ok? Então, beleza. Deixa eu baixar aqui. Começando do zero, né? Uma coisa, download do link que leva pra pasta Escape, onde tá pra Glass Beat Game. Tá, então. Escape Room. Tá, então vou fazer o download todo. É, se você já tinha baixado ele recentemente, só o patch principal é o patch. Então tá. Só esse aqui, né? Tá. É esse aí. É esse aí. O abril meu aqui também. Aí, botão aula É o 1, né? Que você tá baixando aí? Isso. Eu tenho uma pasta aqui com tudo que você me mandou, mas agora eu não tô vendo ela. É, no chão do escape? Aqui, achei. Ah, eu fiz uma pasta mesmo com alguma coisa. Achei, pronto. Beleza, foi. Agora é só abrir, né? Isso. Ótimo. Então eu vou ter que fazer tudo de novo aqui, peraí. Deixa eu sair do jantaba. Tem, nós vamos carregar agora no VST do outro programa. Open. Não, é plugin. Ó, eu vou usar um... Qual que era o que eu tava usando agora, gente? Era o Arturia, né? Tá. Isso. Você abriu o VST, é isso? Isso, analog lab 5, exatamente. Pronto. Beleza. No Cint1, não é? É, isso. Canto inferior direito. No... Ele é percursivo ou é pad? É, vai ser um pad. Toca aí pra gente ouvir. Só um minuto. Ah, ele pega lá o DAC. Então, outro, a gente, segundo passo. E lá no aplicativo. Aqui, né? Isso. No canto inferior esquerdo. Inferior esquerdo. Aqui. Quando você fez o objeto laranja, ligar o DAC. Clica duas vezes no objeto laranja só pra ver se a configuração tá boa. Aqui? Pra você ouvir e conseguir mandar... Tá. É. Manda a placa de som, né? É, isso. Isso, exatamente. Tá tudo certo. Ok. Maravilha. Agora eu tenho que clicar no X pra ele tocar, né? Aí, foi. É. Isso. Porque eu não ouvi nada. É, não. Porque eu não tô roteando pra você. É. Então, o problema que você tem que resolver pra fazer isso live é você ter um jeito de mandar pro jantar, do jantar a mandar pro seu OBS, ferramenta que você estiver usando, e conferir. Porque muitas vezes é difícil combinar. O driver que você tá ligado no seu fone de ouvido com o driver que é o driver de saída que você tem que configurar lá no OBS. Ah, tá. Você quer que eu gravo tudo daqui, então? Não, não. Eu quero não. Eu tô explicando pra quem for usar. Ah, sim. Tá. Tá. Desculpa. Perdão. Perdão. O meu público-off aqui é a galera da orquestra, né? Tá. Eu tô lembrando a vocês que se for mandar vídeo, mas a maioria tá mandando isso pra ir só pro jantar, né? Não vai pro OBS, nem live, nem nada. Mas é uma dica. Tá certo. Tá. Beleza. Então vamos lá. Tá aqui. Então ele é mais pad, é isso? Isso. Ele é mais pad. Não alterou. Aí o Cint2 bota um ataque rápido, que é o Hammer. O que é pad, no jogo, a gente vai jogar como se eu fosse Blue Hammer e você Red Shield. Porque na hora de um pede, a gente tá chamei os outros tios. Desculpa. E o percurso tios, tá chamei de martelo. Que eu tirei azul. Tá. Então aqui agora tá tudo certo. Beleza, né? Tá, tô live, né? E com áudio e conteúdo. É. Não, mas fica mais divertido. É, isso também vai entrar na live. Ah, eu vou pegar... Peraí, o próximo, rapidinho. Um. O Prophet. Aqui, ó. O Prophet tá aqui. Ótimo. Eu vou usar ele. Isso. Aí escolhe um time, um time de percussivo. Ah, você quer um percussivo também? É, um é o Longo, pede. O Cint1, o Cint2. Ah, tudo bem, então. Ok. Tá, então entendi agora. Agora, o plugin tem que ser um percussivo. O que é isso? O que é isso? É esse aqui? E o outro? Deixa eu colocar aqui. O Cint1, 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 o Cint1. Você já tava lá no jantar, olha. Não, como eu baixei o... Beleza Então vamos lá Deixa eu abrir aqui no Jantaba Como é que é? Vou abrir o componente do Jantaba aqui Isso, já carrega o Jantaba Eu vou carregar o meu também Vou botar os dois sintetizadores só Eu deveria estar ouvindo aqui Não estou Ah, fica aqui abaixo Ah, quer falar Agora eu vou conferir no OBS O meu áudio já está chegando na transmissão E aqui eu recebo o do que é a fronteira Ai, velho, não é possível Ah, não Fala para mim que fechou, não Ah, não, vai, fechou Caiu, travou? Travou Você está bem de memória errando aí, não é? Não, eu estou para caralho Só que eu tenho que ser É, o que é isso aí, não é? Ah, não Já estou fazendo o meu Qual a boa Nossa Anda, Max Abre, vamo lá Não, tá chovendo isso Tô vendo como é dura a vida de youtuber Onde que eu enfiei o outro jantar, blá Naquela é o tutorial Vai ficar lindo Relaxe Maravilhudo Aí, agora foi Pelo menos a família Pronto, eu prazer entrei aqui no jantar Beleza? Uhum Mãe 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 E Mãe 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 Vamo lá Aqui tá o áudio marando Deus, mas lá não tá chegando na água Mãe 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 Pronto, eu já tô lá, eu já tô enviando pro jantar também Tá mandando o áudio pra lá? Sim Tá Beleza Agora Tá Então Eu precisava Deixa eu ver se não chega Não tá chegando áudio Você tá focando? Ó Não, agora eu tô Leva um compasso aqui, né? Tá chegando Chegou Ótimo Excelente Eu acho que esse vai casar muito bem com o timbre que você escolheu aí Muito massa Eu frase, vamos lá então Porque eu Só tentar finalizar esse negócio aqui do 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 Então, agora Agora que está funcionando O que que nós vamos ver? A mecânica dos homens que é Mid in Ah Aqui ó, acho que facilitou Não, ainda não Não foi Primeiro, você vai ver qual é a sua entrada mid Pode ser No seu caso aí Em Mid Device System Ele vai aparecer na lista Tá aqui O Arthur é Minilab Isso, seleciona aí Seleciona aí Se você tocar nele Ele tá mandando o mid pra lá Mas ele ainda não começou a ler Porque ele só vai começar a ler o que você toca Depois de você clicar naquele start laranja No canto espereço tem um ladinho dele Agora você pode tocar Tá vendo que do lado direito Tem um templado tocando uma melodia aí Ah É a melodia É a prava É a É a É a É a É a Que distrava os Doze cadeados Uhum Entendeu? Então Desliga lá O start Vamos começar de novo Pra você prestar atenção Nesse tecladinho Tá No canto superior direito Sim A start sem tocar nada E ouve Ouvi Uma série Os ritmos serializados E com a melodia serializada Essa é a chave pra distravar Hum Só que você não Ninguém Ninguém Por um nome normal Consegue ouvir isso Uma palavra E já sair sabendo Que tem que tocar Uhum É que você improvisa Comece a tocar no seu teclado agora Vai tocando, vai tocando Vê se ele tá tocando do alcinho Que aí vai acender A do dia Vem baixo Tá tocando Tá tocando? Tá Eu não tô vendo Até que ele ia mexer Aqui Até que o outro Viesse ter que estar aberto Eu também não tô ouvindo teu sonho Não é não É porque aqui ó Eu não tô ouvindo no No meu jantar Então esse Alguma coisa Na sua saída aí Não tá mandando Ah Peraí, peraí, peraí Não, não, não Peraí Desplique aí Isso que você clicou Aham É... Ah, é porque tá desligado O jantar O jantar O momento que lá embaixo tem FX Jam Esse aí Pronto Agora toca Eu tô tocando Eu tô tocando mas não quer ver Aqui ó O jantar Mas quando eu toco esse aqui ele vai ó Ou seja Você tá tocando por fora, mandando por outro canal, não sei qual que é Pra sair lá do Max Ah, então eu tô ouvindo Tá Então É porque eu tenho que tocar no seu device externo Uhum Isso E entrar por esse canal que você selecionou no MIDI Ah, então deixa eu pensar aqui O meu nome é o Artura O seu O seu O seu MIDI device externo tem outro nome Qual o nome dele? Não, esse aqui é o Artura Mini Lab Mas vamos tentar ver o Se é esse Mas ele talvez esteja conectado por áudio com o seu monitor Por algum outro canal Que não seja aqui do NET Entendeu? Ah, isso é só um alerta Que talvez o MIDI device de entrada Ó, porque eu tô apertando aqui a tecla do meu device Aí ele tá Tá vendo que fica amarelo aqui, ó No teclado no centro Ah, eu não tô vendo Aqui, ó Tá vendo? Mas só que não tá indo Pois é Fica Ah, então Mas é porque você não clicou no VST Lá embaixo tem o Output Tá MIDI Bota VST É bom que você tá com a VST Ahhhh Ligando os possíveis Então quem tiver assistindo esse vídeo vai ver que Ah, é isso Eu tenho que lembrar de vários detalhes Que eu tenho que tá com o synth ligado do VST Eu tenho que tá com o FX ou o jamming ligado pro áudio sair Pra fora do Max Eu tenho que selecionar VST Porque eu tô usando VST Uma VST Eu tenho que usar outra, né Uma Dó externa MIDI Mas eu tô usando o VST do próprio Max Que facilita a vida de quem tá no Windows Né Então E agora Você deve tocar e deve funcionar Pelo amor de Deus E olha o que eu sou ateu Agora o que eu tenho vindo Eu tenho que ir finamente Então tá Agora ó Você viu que você já destravou o primeiro cadeado? Sim Só com essa introdução aí Já abriu o primeiro cadeado Continua tocando Continua tocando Vai improvisando Mudando de nota Porque assim Lá tem uma becafônica Porque você não sabe Em quem você vai acertar Pra destravar Ah, que interessante Vai brincar pra destravar o cadeado Vai olhando Fazendo melodias, claro, né E ele vai Ele limita, né Ah Muito bom É, ele limita Ele filtra lá naquele modal Agora vai lá Embaixo do modal Tem a letra acima Lá selecionada Que é Dó, né Aqui, né Clica no botão 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 É a filha da prima da Camila Que a Camila É a padinha dela Não é a madrinha, não Como é que ela chama? Elis Elis? Minha? Você conhece a Elis? Elis 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 Elis, vem cá Ela não quer aparecer no YouTube Não quer aparecer no YouTube Não quer aparecer no YouTube Vem cá, Elis Não, mas eu acho que ela É melhor não deixar mesmo, não É Elis Melhor de conseguir uma coisa para uma criança Não é o que ela tem É No clodinho Não vem Vem cá Al Aparecer aqui no vídeo Vem cá Elis Vou botar esse vídeo público No YouTube É melhor que não apareça criança É verdade Tá certo Se for uma música contemporânea agora, bota pra criança, meu, pra ver se ela tá no público. Vem cá, só dá um oizinho. Fala oi, ó. Fala oi pro tio aí, ó. Oi! Olha, olha, olha que sopa! Oi! É a pizza, não é a Thaís? Não, é a Thaís. Opa! Vamos lá, mamãe chegou, vem! Ei, ei! Mamãe chegou! Ai, meu Deus, ela chegou! Agora ela foi, né? Foi bem, meu Deus. Eu queria mesmo, né? Ela, é assim, ela já é uma tiktoker famosa, então ela cobra o papo especial. Ela tem muito mais curtidas do que os nossos canais especiais. Certeza! Com certeza! Ah, agora eu tô entendendo, que bacana! Ela tem mais de 100 seguidores no tiktok, velho. Nós temos 88 da orquestra. Olha a vergonha! E tem que botar esses meninos pra tocar. Olha aí, ó. É um divino. Olha aqui, ó. Meu canal de tiktok tem mais de 100 inscritos. Tem mais de show. Eu acertar o outro. Ixi, 108. Olha, o outro era 103, eu acertar 108. Nossa, que isso! E aí, deu certo? Deu! Beleza! O que nós vamos fazer? Agora o luz tá mudando, né? Agora, se você botar o próximo filtro que tem, que é a Júlia, né? O fractal de Gaston Júlia. Clica lá, pra você ver que eu tinha tocando. É isso, tô! Vou ficar mais complexo. Pegar agora o filtro, é o fractal. Eu vou, eu vou trabalhar... A nota que ele toca, como ele é fractal, não é a mesma que você toca. Ele transduz a sua nota, ele filtra a sua nota e a velocidade, a intensidade da sua nota. É, eu saquei isso, mas, cara, eu falei assim, velho, que doideira, porque tudo que eu tô fazendo... Tudo que eu tô fazendo, é. Agora, se eu tiver tocando, vai tocando qualquer, qualquer peca, de preferência variando bastante. Olha, já se travou o primeiro, a Maranhinha lá, se travou. Continua. Eu frase, o que é interessante é que ele não segura a nota, né? Não, ele tem, quem diz qual é o tamanho da nota é o algoritmo. Que doido, cara, que doido! O valor fractal também. Aham. Será que se eu jogar um FX aqui, ele segura? Vamos tentar. Vai lá, vê como é que tá o seu processador, sabe como é que vê, né? Isso aí, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Porque é bom consultar, porque você tá com dois intensadores. Jantar, os três são comedores de processador. Aí, ó, tá 2% ainda, ó. Tá com o i7 aí na mão. Cadê o reverto? O esguirrão, humilha. Pronto. Aí, coisa linda, né? Que massa é o frase isso aqui, cara. Que doido. Agora, não, agora vamos mais longe. Agora vamos botar Mandelbron na brincadeira. E você tem duas opções. Você pode desligar o Júlia, ligar o Mandelbron, ou fazer como você fez. Deixa os dois. Deixa os dois. O que você tá fazendo? Você tá tocando no seu teclado, passou por um filtro modal, por uma escala. Desse filtro modal que tem a raiz, a fundamental da escala randômica, que vai mudando no certo período de tempo, que por sua vez filtra por uma escala modal, e dessa escala, de novo, e por essa escala modal, vai pro Júlia. Aí Júlia joga o palco de casa. Eu falo, já, 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 já estrava em três. Aí, agora você vai botar oitavas e randômicas. Aqui. Então, que abriu o último filtro. Ou seja, agora você pode tocar nota grave, ele vai usar o fractal pra tocar nota aguda, eventualmente. Você liberou as oitavas. Então, elas ficam totalmente randômicas, quer dizer, organizadas no caso. Não existe caos de verdade aí, né? É um caos matematicamente calculado ou ruim. Que massa, velho. Que massa, legal, cara. Gostei. É um pink noise. Ele é noise, mas ele tem uma cor, entendeu? Assim, tem uma ordem ali. Essa é a grande ambiguidade do pink noise. E, principalmente, do noise comum. Vai ser a primeira vez que eu vou tocar desse jeito, sem, sem, como é que fala, midi pré-definido. Só eu e o meu, a minha, o meu teclado. Só fazer que nem o Vitor, eu vou mandar uns drones. Porque eu ainda não consigo, né? Segurar, sustentar a nota. Ela não fica... Sim, aí não. Não, mas não tem problema não. Eu acho que tá de boa. Eu mando o drone aqui. Ah, se bem que você tinha as coisas de um tono, né? Que você queria tocar. É, tinha, mas não tem problema. É, tem um jeito que você abriu para aquele SP, que é o que eu fiz na minha máquina. Hum. Agora, deixa eu testar aqui. Eu tenho esse P, que eu vou usá-lo para tocar o... Ele vai ser o meu device, entendeu? Para jogar os outros. Você vai jogar tocando aí no teclado e eu vou jogar aqui mexendo na câmera. Você podia jogar mexendo na câmera também, é uma opção. Só que, do mesmo jeito que tá aí no teclado, você não tem controle sobre a duração das notas. Não, mas eu tô gostando desse efeito aqui. Eu vou trabalhar só com isso aqui. Mete o bala. Porque, na verdade, você não precisa segurar e sustentar a nota. No sintetizador, você dá o release dela. Quanto maior o release, maior o release. É longo, ela bota quantos segundos você... Sustain release lá no talo. Não é muito, né? Porque ele toca rápido. Então, se você quiser botar muitas vozes, você pode botar o seu processador no processo, né? Não é brincadeira. Não tem que ser parcimonioso. E aí? Tá indo bem. É lógico. É no bem. É brincadeira. E quando você testava o último, aí você me diz quanto tempo você levou, eu espero terminar. Aí, de dois a cinco. A gente vai cantando e voltando, improvisando juntos de uma forma totalmente aleatória, fatal, randômica. Eu, Frazio, eu já te travei, sim. Hã? Já te travei, sim. Já te travei, sim. Já te travei, sim. Você vai ficar triste. Mas eu vou mandar você resetar agora. Ah, não vai, não. Não vai. É, porque nós vamos fazer uma rodada de jogo. Você tem que começar a resetar. Não é ninguém. Aquilo botar o rosto ali não é roxo, né? Por acidente, não. É que é uma coisa que tinha que chamar muita atenção. Ó, reseta, que agora nós vamos começar o jogo. Então vai. Aqui, pode resetar, né? Resetar o game, né? Nossa, já chegou aqui com a violência retrata. Vamos falar. Resetar o game, né? Isso, isso. Resete bem. 3, 2, 1, resetei. É, reseta. Fiquei de boa aqui agora, mas eu vou, porque eu estou recebendo o seu sinal aqui. Está garantido. Vai estar aqui a nossa live. Vai, gente. Que que ficou. Do Fragstar. Ficou agressivo agora. Pode até continuar conversando aqui. Vamos deixar aberto esse canal, pode ser? Pode. E aí a gente vai improvisando e falando aqui, se comunicando. A minha banda aqui está boa, a sua também. É, pelo que eu estou vendo. Dá para a gente manter a comunicação em paralelo. E eu estou no cabo aqui. Eu, Frasio, qual que é o atalho aqui para eu fazer o mapeamento no Max? Qual que é mesmo? Ó. É Command o quê? Para fazer o quê? Para fazer o mapeamento MIDI. Então, no menu mesmo. Options. Options. E aí tem MIDI Setup. Ou Audio Status. Ou OpenGL Status. Aí depende do que você vai fazer. O MIDI é aí. Não, eu quero fazer o mapeamento aqui dele, mas não está aparecendo aquele tecladinho embaixo aqui. Entendeu? Entendi. Qual que é o... Eu não lembro. Mas dá... Dá um... Fecha aí, ele abre o problema. Ah, sim. Fecha aí, ele abre de novo. Não, acho que é isso aqui, que viu? Aí, foi. Pronto. Foi? Assign MIDI Map. Ok. É isso aqui. Ah, beleza. Pronto, foi. É bom, porque aí você conecta todos os seus tolos aos botões modal, né? Rule 108. Você que sabe, o nome é o seu. Não, não passo não. E aqui. Vamos. E agora? Eu só precisava de um controle aqui, ó. Não, não passo não. Muito massa isso, né? Você tá pronto pra começar? Ah, deixa eu ver o título. Não tem direito. Não tem direito. E aí, você tá pronto. Ah, deixa eu ver o título. Obrigado. 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 Você pode colocar ou drone. Nossa, que bosta. Botar o que? Ah, ou drone? É, ou... Ah, é melhor assim. Ah, eu não entendi o que você tinha falado. Não, ou drone. Não, mas é horrível isso. Ah, ou drone. Cara, muito bom. Ah, ele tá aqui, ó. Eu gostei do nome. Aqui. Vamos botar aqui, ó. Ah, que ele tá no modo de preso. Ah, não. Tá ótimo. Agora deu certo. Oh, o Max pra fazer mapeamento é bom demais. Deixa eu só... Eu vou desligar. Eu vou desligar minha webcam só. Pra não gastar processamento. Pronto. Beleza. É, o que eu precisava ver era a sua tela. Se você deixar ela aberta aqui... Eu vou deixar. Deixar a tela aberta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou capturá-la no teste. E vou botá-la de suco. Entendeu? Uhum. Ó a minha. Aí vai ficar... Tô ousaço. Tente de bola. 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 O que você está? Mix, pronto. Eita, mano. Ok. Prontinho. Só a tela aqui. A minha tela aqui. Vou dar o start no stream, tá bom? Tá. Beleza, então é nóis. Start stream. Yes, ok. Deixa eu ver aqui no YouTube. Começou a chegar lá. Esse fluxo tá bom. Eu acho que você pode começar. Tá. Legal. Tá muito legal. Resetou o jogo? Resetei o jogo. Não precisa fazer mais nada, né? Vai lá. Então tá. Excitar. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Abri o quarto cadeado, então agora eu vou liberar o meu percussivo, nossa coisa fabulosa Abri o terceiro Nossa, não esperava Agora pode abrir o Julia E pode abrir o seu segundo sintetizador E pode abrir o teu corpo Estou quase destravando o último Que isso aí Quem destrava o último Ganha a partida e começa o novo round Ganha o round Aí começa o segundo round Ganhei Ganhei Esse é o forte E resetar o jogo Beleza, vou começar de novo Tá me ouvindo, Anésio? Sim, estou te ouvindo Anésio? Oi, estou te ouvindo Brasil, estou aqui Alô? Alô? Brasil? Brasil? Estou aqui, estou aqui Alô? Uai, eu estou te ouvindo Opa, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo Estou sim Mas no aplicativo Não, no Meet Deixa eu sair daqui Ah, no Meet, tá bom Então vou desligar aqui Tá, então falou Beleza? Sim Está me ouvindo? Sim Eu estou te ouvindo Alô? Alô? Estou aqui Estou aqui, estou te ouvindo Sim, estou te ouvindo E você? Alô? Alô? É o prazo Está me ouvindo, não? Está me ouvindo Sim, eu estou Você está me ouvindo, não? Alô? Você não me ouve? Alô? Você não me ouve? Você não me ouve? Não? Ah, meu filho Alô? Alô, você está? Eu te ouço Eu te ouço Ah, você está me ouvindo? Sim Eu que não estou te ouvindo Alô? Eu te ouço Ah, agora sim Era isso mesmo Era um driver Era seu? Era um driver mesmo Tá Agora vamos para a segunda rodada Se eu ganhar Encerra É, a gente encerra aqui É, que eu preciso comer ali também Vamos lá Então Você já sabe quem é que tem que ganhar, né? Também como foi eu que escrevi o programa Digamos assim Que é meio difícil a pessoa de ganhar, entendeu? É, claro Claro Não que tenha TIC Não tem TIC Mas como eu entendo Qual é a matemática dele E bato o olho ali Qual é a raiz Qual é a escala E eu vejo a série que tocou, meu Não, então vamos lá Os oito primeiros sons Eu já memorizei, entendeu? Os últimos quatro é mais difícil Mas, meu Quando você chega em oito Você vai ganhando o jogo Então Só isso já lhe dá uma leve vantagem Não, então bora lá, então Pode começar Vamos lá Agora a sua falta é perder Depois de fazer essa outra companhia da câmera Vamos lá Você desligou e ligou, né? Desliguei Beleza Ah, desligado, Julia Agora o meu tá pegado Julia O meu! Ok, çok Project Vamos lá Legal Vamos lá Pra gente Chiti Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Brasmi Para todos ir Mas eu acho que era bom você ligar o seu Randall Route. Liguei. Eu já tô com cinco abertos aqui, você vai abrir o meu e-mail. Que isso? É, vou te dar uma dica. Clique no Mandelbró primeiro. Agora toca aí, toca bem, toca com vontade. Toca aí, Rolando. Ah, a Abril está segundo o Sint. Eu já tinha falado no final da rodada. O segundo é que é o martelo. Mas bacana, achei interessante, legal. Então, beleza, então. Aí um elegante fade-out. Um Hzinho. Vou deixar essas radeiras lindas que estão aí. Olha isso. Que linda entrada de outono, cara. Cala a boca. Ah, é você. Cala a boca, né? Eu? Olha, você é massa se tivesse um próximo round. Nossa, eu tô cagado de fome, cara. Eu tô sentado aqui nessa mesa. Eu entendo. Desde a tarde. Suspendendo a live aqui. Quer deixar o recado para os nossos fãs do Bufraxstar? Não. Comentar alguma coisa.